Galera, eu tô trazendo um vídeo aqui Red não é o meu primeiro campeonato ganho Como vocês sabem, falta um ano pra mim poder jogar campeonato Então eu vim trazer esse vídeo aqui pra vocês Época da charge, velho Nessa hora eu achei que você ia morrer, velho Os caras tavam batindo, fazendo... Caraca! É nóis, Tuba, eu te amo, velho Eu te amo, Tuba Nada, eu te amo Eu te amo, Tuba É nóis, mano É nóis Foi o tubarão que te salvou ali E o quadro não matou Ai, é algo mítico ali Vamos! Caraca! Caraca! É porque eu tô era da Detona Caraca, é mesmo? Peraí, Pai Eu pressionado falando, Peraí, Pai Vamos! Eu senti aquela pressão do caramba Dessa época, quando eu tava com o Sniper Ela tinha... Primeira tira Eita! Controlo, cara! Nessa época, se eu tinha uma Sniper na mão Primeira tira tinha que ser de Sniper Mano, Sniper é lendária, né cara? Olha, a mira dela era fechadinha Se acertava, ganhasse de nome É, esse rifle de caçazinho Autoridade Nossa, aquele cabelo ali, meu Jesus amado Ah, é porque... Era franja! É, é porque eu acho que a gente tava na pandemia E eu não podia cortar... E não dava pra sair pra cortar o cabelo Eu lembro... Você sem querer deixar seu ar... Seu cabelo azul metálico Hum... Lembra? Nem lembro Ah, lembro, lembrei Foi quando você foi inventar de pintar cabelo Uhum Aí você foi descolorir e ficou azul É verdade Do que fica pintado? Sei lá, eu nem lembro Ah, eu tenho uma vida Tem uma vida Nessa época se você abrisse... Aperta assim, parada, você tomava a snipada Sendo que era a imã de barret É Vai abrir o forte? Eu tô tentando, cara, mas não tá me enviando o código pra mim. Foca aí, foca aí. É, hoje também tá vacinho, hoje tá uma... Tô esperando, bota um pouco, bota um pouco. Não, pode não ter. Sai, entra de novo, hoje. Aí, galera, aqui é o Rodrigo. Aqui é o Zeno. E você já apoia a gente na loja? Se você não apoia a gente na loja, vamos mostrar uma coisa muito simples como faz. Eu lembro desse dia. Vem aqui em loja de itens, vem aqui, apoia o criador. Ai, ele é pro controlador daquele jeito. É, galera, só que agora não é mais FB Underline Zeno, né? Agora é pai do Zeno. Agora é pai do Zeno. Eu lembro quando eu andei era assim. FB Underline Zeno. Assim você já vai estar apoiando a gente na loja. É um decado com os membros. Então, é isso, galera. E em 14, 14 dias, o criador de apoiador sai. É, justamente. A cada 14 dias, o criador sai. A gente tem que colocar o código lá de novo. Boa! Esprutto seu maluco... Deus! Vitita passada... É! Espirar o Ronaldo! Você tem que ficar clicando assim, olha. Eu pensei assim, vai e pula de novo. Olha. Isso, continua pulando. Nice, só que eu não consegui matar. O cara bateu o pote. Eu achei que o cara tava me rampando, Nossa Senhora. Eu tô doido, eu vou sempre pulando o cara. Fizendo um loucão. O cara vai pra eu vou dar umas limpadas. Desce mais um pouco. Essa parte que foi boa. Nossa, eu acertei. Esse aí, meu amor. Cara, eu sou muito bom. Eu sou muito bom nesse jogo. Cara, eu sou muito bom. Você é muito bom. É a moral, velho. É a moral, velho. É a moral, velho. Eu vou dar um beijo de novo aí agora. Mano, o cura cura do cara não acaba. Já deu duas nele? Já. Eu acertei uma. Eu acertei uma. Quando ele foi atirar no cara, agora eu acertei mais uma. Agora eu acertei mais uma. O que é isso? Ai, meu Deus. Vai. Meu pé tá como, cara? Tá muito esquisito. Meu pé tá muito esquisito. Meu pé tá muito esquisito. Não, mochi. O que tava formidando? Parece que eu pujo agora ele. Tá primo? Não. Não. Hs? Trênis na empata? Como é isso? Vou esperar no cara sair pra pular na boca dele. Boa! Ai, eu acho que eu quero morrindo essa hora. Nossa, eu vou mentir. Vai, meu pé tá tendo medo de... Oh, tá com isso, pai. Tá com isso, tá com isso. Tá com isso, pai. Talvez o incêndio vai se dar vontade de arrancar o pé. Ai, meu pé tá com medo demais. Eu não tenho ideia. Nossa, essa raspou. É só no nascope. Bem pleno. Boa! Mano, o moleque tá ficando braio, velho. Esse cara aí me salvou. Tá assim. Se não fosse ela, eu morreria de queda. Mentira, velho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí, passaram o escopo da internet. Ó, eu acertei um, tem aí não. Obrigado, galera. Quatro cara live. Vou ficar contando o ponto de acertar que aconteceu errado. Dois aí. Tão outros, um óleo. Meu Deus, Zenon. Tô buscando pra eu contar. Tão dois a dois, se não eu escopo não sei. Não sei, deve ter morrido não tarde. É, três a dois. Meu Deus, Zenon. Que isso, cara? Se o cara me tirar a cara, é essa outra, mas tudo. 3x5. Eu errei também. 4x5. Caraca, deu muito bom, moleque. Caraca, ganhou por muita diferença. Vamos fazer a conta, ó. 1, 20. Vai ser mais 45. 46 pontos de diferença. Caraca. Caraca, jogou muito nesse dia, velho. Tá maluco. É, agora não falta mais tanto igual faltava, né, Feire? Falta 300 e... Não falta pouco, mas pelo menos falta menos do que faltava. Então, galera, se vocês estão ansiosos aí pra poder voltar, igual tá nessa época aí de poder jogar campo, aquela emoção de poder competir, deixa aí nos comentários e fala pra gente o que você achou do vídeo, beleza? Tamo junto demais. Um grande abraço. É nóis. Valeu. Valeu.